Avaliador premiado, se você entrou nesse vídeo e quer saber mais sobre esse aplicativo, avaliador premiado, o avaliador premiado tá atualizado. Pessoal, esse aplicativo, ele é muito comum fora daqui em outros países, aplicativo como esse, tá? Então, assim, eu só vou te explicar mais como realmente funciona, o pessoal tem muita dúvida e eu vou te esclarecer aqui. Então, eu vou te convidar pra ficar comigo no vídeo e eu também já vou te dar uma informação, assim, bem importante que o que que acontece. Como o avaliador premiado, ele tá atualizado, o pessoal aí tem conseguido aí sucesso com ele, eu já vou te explicar tudinho como é que é que funciona. Sites enganosos, tá? Estão copiando, no caso, o site. Então, não é o oficial. Pra ser o avaliador premiado, esse que eu vou te explicar tudinho aqui, tem que ser de site oficial. Então, eu já deixei na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas, como é esse aplicativo, né? Primeiro, como eu tava dizendo pra vocês, esse aplicativo fora daqui é muito comum. Lá fora, as pessoas estão acostumadas a fazer muita renda extra pelo celular. E olha o que eu te disse, renda extra. Tu não vai ficar rico do dia pra noite com um aplicativo desse. Se já viu falar isso aí, não é verdade. Agora, tem pessoas que dizem que, dependendo do tempo que tu consegue ficar avaliando, que eu já vou te explicar o que que tu avalia, né? Tu consegue uma bela renda extra, até porque tu consegue fazer isso rapidamente de qualquer lugar. O avaliador premiado, ele surgiu porque as empresas sabem, né? Que quanto mais tu acertar o que as pessoas querem, por exemplo, um lançamento de roupas, né? Muitas vezes não cai no gosto do povo e eles fazem lá um monte de peças que vão sobrar. Nem sempre cai no gosto do povo, às vezes acerta, né? Então, o que que eles fazem antes? Tipo, um pré-lançamento pra ver a sua opinião. Vai mandar uma foto do look, você vai avaliar, né? Qual dos três tá melhor? Se tá ruim, se não tá. E se caso, né, tu achar que não tá bom, o que eles pedem é que você seja, assim, muito honesto com a tua avaliação. Se você não gostou, dê uma nota, diga o porquê não gostou, porque aí eles vão avaliar, vão refazer. E a gente sabe que é o povo que paga as contas das empresas, o que que elas querem chegar mais perto do que as pessoas querem comprar. Isso não só em roupa, né? Em qualquer setor, seja eletrônico, seja calçado, seja maquiagem, qualquer coisa. Então, você vai receber, né, pra ficar avaliando. Conforme a quantidade que tu conseguir aí avaliar, vai acumulando, sim, ali pra você as suas avaliações. Ao adquirir o avaliador premiado, preste atenção na hora que você cadastrar o seu e-mail. Eu digo isso que muita gente erra. Troca ali, é, Gmail por Hotmail, Outlook, ou ali, né, não confere se colocou direitinho. Porque depois que tu coloca o teu e-mail, tu vai já instalar o aplicativo e vai... Mesmo que tu esteja trabalhando, tá, o tempinho que tu tiver, foi tomar um café, vai lá, dá uma avaliação. Foi dar uma volta, dá uma avaliação. Tá voltando pra casa, dá uma avaliação. E assim, vai acumulando ali as tuas avaliações. Só preste atenção no site que você vai adquirir. Eu deixei o site na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais! E aí